A campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 26 de abril em Blumenau. A vacina protege contra três variações do vírus, o da gripe comum, o H1N1 e o H3N2. A dose é gratuita para os grupos considerados vulneráveis pelo Ministério da Saúde. As crianças de seis meses a dois anos, pessoas acima de 60 anos, gestantes, a puérpida este ano, o Ministério contemplou, são aquelas mães que tiveram bebê até os 45 dias, trabalhador de saúde de todos os quatro hospitais nossos do município, trabalhador de saúde da rede pública, tem direito à vacina. Pessoas privadas de liberdade e os povos indígenas. E a outra classe que seria os doentes crônicos, que ele contempla também este ano. Dona Olga tem 66 anos e desde 2005 toma a vacina. Antes, não conseguia fugir dos sintomas. Gripe e tosse, as duas coisas juntas. E agora? Agora nada, mas está tudo bem. Com oito meses, Matheus ainda não entende por que vai se vacinar, mas já sente na pele a importância do gesto. Porque eu acho importante a imunização, porque antes é melhor a gente prevenir do que remediar, né? Se dá para livrar, então é melhor, né? As crianças são imprevisíveis. Um dia está bom, outro dia já não está, né? A vacina tem efeito rápido, por isso é preciso se proteger todos os anos. E para se vacinar é fácil. Ela só procura nas redes públicas nossas, hoje são em torno de 51, né? Mais os sete ambulatórios e procura fazer essa vacina sem problema nenhum, né? Lembrando que nos ambulatórios vai das 8 às 18 e nos ESF vai das 8 às 17 horas. A meta da vigilância epidemiológica é imunizar 64 mil pessoas. Até a última sexta-feira, foram contabilizados 34 mil vacinados, números considerados positivos. Eu acho que São Pedro, assim, está olhando um pouco para nós, né? Porque tem dado essa semana lindíssima, onde a população realmente está procurando essa vacina, né? Tchau, tchau, tchau.